E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de mangás no YouTube. Dessa vez com um tema novo pro canal que a gente vai trazer às vezes, né Fatal? Sim galera, e dessa vez nós iremos comentar, falar um pouco sobre teorias sobre o final de One Piece. Então logo após a vinheta, confiram conosco as teorias. Uh! Pessoal, então vamos lá, né? Vídeo de teoria, como ainda é One Piece, então tem muita coisa pra gente falar. Então vamos dividir essa teoria por partes. Primeiro falando do ponto atual, se está próximo ou não do final. E na nossa opinião galera, nós cremos que sim e não. Por quê? Digamos que eles estão na metade da Grand Line, que seria o começo do novo mundo. Então pra eles chegarem do começo da Grand Line até a metade, foram muitos episódios, muitos capítulos de mangá, muitos anos aqui na vida real. Então nós acreditamos que pra eles terminar de cruzar o novo mundo, pra eles voltar às origens deles, eu creio que vai demorar aí entre 10 a 15 anos. Por quê? Até agora já foram mais de 20 anos de publicação de One Piece. Então, pra finalização eu creio que vai ir mais uns 10, 15 anos. Porém, caso aconteça alguma coisa e a Jump queira encerrar a One Piece, o final vai ficar uma tremenda bosta. Mas se derem o tempo suficiente pra que a Chi-Ruoda termine a obra, eu creio, a minha opinião de coração, de que a obra vai ser a obra mais incrível já feita no mundo todo. E provavelmente a Jump vai dar esse espaço, né? Porque a One Piece, desde que ele foi lançado, ele nunca, nunca ficou em uma posição menor do que 10, né? Acho que nem em 10 ele deve ter chego. Então, até mesmo com o lançamento de novos mangás, com tudo que acontece ali na Jump, a One Piece sempre consegue se manter em uma posição boa. Então, vendo também por esse lado da editora, quanto eles puder segurar ao máximo o One Piece, eles vão segurar. Então, eu também concordo que o One Piece ainda tá sim e não, né? Próximo do fim. Mas, ainda vai demorar, a gente ainda vai ter muita coisa pela frente. Agora vamos prosseguir aqui com a nossa teoria sobre o final do One Piece, falando. Afinal, o que que é o One Piece, né? O que que é que todos os piratas do mundo estão buscando? Será que é realmente um tesouro? Ou será que é algo maior do que isso? E é isso que vamos trazer pra vocês. Uma teoria que talvez esteja muito próxima do que realmente é, ou talvez seja exatamente, que é... Então, na nossa opinião, o One Piece, ele não é uma coisa física, né? Os piratas, eles estão indo atrás, pensando que é ouro, né? Riqueza. O Gold Roger, antes de morrer, né? Ele falou que ele deixou mesmo todos os tesouros dele. E depois o Barba Branca confirmou que o One Piece realmente existe. Mas, o que que a gente acha que é esse One Piece? Não é físico, né? Não é uma coisa pra você tocar. E sim, é a vontade do Gold Roger, né? É algo como, sempre proteja seus companheiros, valorize sua família, o amor sempre vence. Então, meio que seria uma mensagem que ele estava deixando pra próxima geração, né? Talvez o One Piece já esteja acontecendo atualmente no anime. Por quê? O Luffy, que é o personagem principal da história, ele preserva muito isso. Os companheiros dele, ele preserva muito a amizade. Ele não deixa que... ele se esforça pra que nada de mal aconteça com seus companheiros. Também tem aquela teoria do D. Talvez esse D tenha alguma coisa a ver também com o One Piece. D pode ser o quê? Determination? Determinação, determinação... Pode ser que essa seja a real vontade de Roger. Com que todos os piratas saíssem pro mar, na esperança de encontrar algo mais do que simplesmente um tesouro. Que no caso é a determinação, a determinação de sempre seguir adiante. Até mesmo porque o próprio Barba Branca, né? Se fosse assim, uma coisa muito fútil, ele não teria falado isso pro mundo todo ver. Até porque o Barba Branca também valorizava muito essa questão, né? De companheirismo, né? Ele tratava os tripulantes dele como se fossem os filhos dele, né? Então, acho que esse é um dos pontos fortes da gente achar que realmente o One Piece não é uma coisa física. E sim, uma vontade. Agora, dando mais um salto ali na nossa teoria, vamos falar sobre as lutas, né? As possíveis lutas que poderemos ver no final de One Piece. Uma delas, óbvio, que eu acho que todo mundo espera, que é Mihawk contra Zoro. Provando assim que Zoro se tornou o melhor espadachim do mundo. Que esse é o sonho dele. Essa luta, acho que é 100% de certeza que vai acontecer. Até quem sabe o Zoro acabar herdando a espada do Mihawk, né? E a vontade dele também, né? E se tornando o melhor espadachim do mundo dessa forma. Realizando já o sonho do Zoro, né? Que é ser o melhor espadachim do mundo. Também temos uma luta que eu tenho certeza que vai acontecer. O atual almirante de frota da marinha, que é o Akainu. O cara que matou o Ace. Que todo mundo ama, né? Todo mundo ama, né? Amo ao diar. Contra o Luffy. Nossa, tem muitas teorias que rolam na internet sobre isso. Mas isso também é meio que quase 100% de certeza que vai haver essa luta do Luffy contra o Akainu. Outra batalha que também vai envolver o Luffy, que a gente acredita que vai estar no final, é o Luffy contra o Barba Negra. Sim, essa é uma luta que acho que todo mundo espera. Tipo, a luta pelo One Piece vai ser quase certeza entre os dois. Chegar ali no final e o Luffy derrotar o Barba Negra. Uma das lutas que com certeza irá acontecer, que é o Sanji contra o Borsalino Kizaru. Que é um dos almirantes da marinha. Visto que os dois têm muita habilidade com as pernas. Então nós cremos que com certeza acontecerá essa luta. Nossa, eu ia adorar, mano, ver o Sanji, né? Porque o Sanji já aprendeu a voar, né? Só com a velocidade dos... Correndo de viados. Então eu acredito que ele arrume um jeito também de ser rápido. Já que as habilidades dele são todas envolvendo pés, né? As pernas e os pés dele. Então eu acredito que ele arrume uma habilidade também de se movimentar rápido. Pra que ele alcance a velocidade que o Borsalino tem. Também uma outra luta que possa acontecer também entre os Zoro. É contra o novo almirante da marinha. Que entrou no lugar de Aokiji, que não é mais da marinha. Que é o Hirutora. Que é um espadachim cego. Que tem o poder da gravidade. Cara, essa luta vai ser épica. Épica, sabe o que? Mano. Outra batalha que pode vir a acontecer no final do anime. É do Usoppi contra o pai dele, né? O Yasoppi que faz parte da tripulação do Shanks. Talvez não seja nem assim mais tanto uma batalha. Mas sim uma competição. Quem sabe tirar o alvo pra provar quem consegue ser o melhor atirador. Visto que no bando de Luffy, o Usoppi é o atirador. E no bando de Shanks, Yasoppi é o atirador. Também não podemos deixar de falar aqui também sobre uma possível luta entre Luffy e Shanks. E também a devolução do chapéu de palha do Luffy para o Shanks. E quem sabe ser revelado quais são as habilidades. Porque não dá nem pra gente teorizar quais habilidades o Shanks possui. Porque não foi falado nada. A gente sabe que ele tem o haki, né? E a gente sabe que ele usou uma espada. E que ele não tem um braço. Ele não tem um braço. Só que mesmo sem um braço, a força dele era equivalente ao do Barba Branca. Tanto é que tem um episódio que os dois só cruzam espadas e o céu racha. O céu racha. O Shanks tem de poderoso, velho. Ninguém sabe. Agora, mais uma teoria, que também é muito forte, que é sobre o exército revolucionário. Qual vai ser o impacto dele na história? Eles são realmente piratas? Eles são mocinhos? O que eles são? Eles querem, né? O que eles querem? Qual o objetivo dele? E uma das teorias, que talvez seja a mais provável, é que no final, esse exército se juntará para lutar contra a marinha. Por quê? Porque na marinha tem muita coisa errada. Inclusive, aqueles que são os donos da marinha, que vivem em Maria e Joa, que se acham os donos do mundo. Que se acham Deus. E na verdade, eles são pessoas normais, que são mais beneficiadas do que outras. E eles querem, tipo, controlar o mundo, ao ver deles, né? E talvez o papel do exército revolucionário seja justamente esse. De impedir isso, né? E fazer com que as pessoas vivam a vida delas, sem precisar ficar dependendo de algo maior para sobreviver. E nós cremos também que no final, o exército revolucionário irá contra a marinha e os piratas irão contra os piratas. Em busca do One Piece, né? Então, o final vai ser isso. Essa batalha louca do exército revolucionário ir com a marinha, dos piratas com os piratas. E claro, né? O grande escalão da marinha, que são os almirantes, também vão fazer parte dessa luta contra os piratas. E também tem uma teoria que poucos sabem, mas talvez o poder do pai do Luffy, do Monkey e do Drago, seja o poder de controlar o clima, o tempo. Visto que, lá em Logetown, antes deles irem para a Grand Line, quando o Luffy ia ser executado, um raio atingiu a pilastra onde o Luffy estava. Pouco tempo depois, a gente descobriu que quem fez aquilo foi o Drago, o pai dele. Mas e aí? Será que o pai dele realmente tem o poder de controlar o tempo? O poder de raio ele não tem, porque quem tinha esse poder era o Enel. Naquela época, o Enel ainda estava vivo e tal, e nem tinha sido mostrado. Então, talvez não seja a do raio. Talvez seja uma Akuma no Mi com o poder de controlar o tempo. Ou talvez o cara é tão foda que o raio ficou com medo dele e fez o que ele mandou. Não sei. Vamos ver, o Drago tem... O Drago é o Drago. Pessoal, para finalizar então a nossa teoria, qual vai ser realmente o final de One Piece? O que vai acontecer com cada personagem do bando do Chapéu de Palha? Na nossa opinião, o Zoro, como nós falamos, ele vai derrotar o Mihawk, vai conseguir o título de melhor espadachim do mundo. E, quiçá, a espada do Mihawk. O Sanji, muito provavelmente, vai se tornar um dos mais fortes do mundo. Porque, né, entre o bando ele está entre os três mais fortes, que é o Luffy, o Zoro e o Sanji. Ele vai se tornar um dos mais fortes do mundo. Sem falar, ele vai se tornar o melhor cozinheiro do mundo. E aí, vamos trazer um pouco para a Torico. Ele vai conhecer todos os ingredientes do mundo. Vai voltar para onde ele veio. Vai mostrar para o mestre dele tudo o que ele aprendeu na viagem dele. E, claro, ele vai encontrar o oceano de Albu e vai contar essa história para o mestre dele de como que é esse oceano. O oceano que tem todos os ingredientes do mundo. O Chopper, acredito que ele não vai encontrar o remédio que cure todas as doenças. Afinal, pessoal, mesmo se tratando de uma história fantasiosa, isso não existe, né? Mas ele já vai ter adquirido tanta experiência, nesses anos todos, cuidando do bando do chapéu de palha, de que ele vai ser reconhecido como um grande médico. E eu acredito que a recompensa dele, no final, não vai continuar pequena, né? Tipo, sem beres, como está agora. Ele vai ser reconhecido. Eu acho que até vai ter, tipo, uma luta em que eles vão ver ele lutando e vão ver que ele realmente não é só o mascote do chapéu. E eu acredito que o grande baque para ele vai ser isso. Nem ele ser, assim, um médico reconhecido. Mas ele vê que a recompensa dele está alta no bando. O Soap, provavelmente, como a gente falou, vai ter a luta contra o pai dele. Ele vai se tornar um dos melhores atiradores do mundo. Vai voltar para a sua cidade natal e contar a história para aqueles seus amiguinhos que eram pequenininhos, que provavelmente quando ele voltar já vão estar grandes. Vai contar todas as histórias, dessa vez não sendo mentiras, sim verdades, de tudo que aconteceu durante a sua viagem. E, provavelmente, casar com aquela bela moça que deu o Going Merry para eles. E acho que o engraçado do Soap é que tudo que ele contava de mentira aconteceu com ele. Verdade, galera. Quando ele estava viajando. Tudo que ele mentiu aconteceu e está acontecendo com ele. Então, olha que legal. Todas as histórias que ele contou, talvez naquela época fosse mentira. Mas ele vai provar que tudo aquilo que ele contou, um dia se tornou verdade. O Brook, ele vai voltar para falar com a Labun. Esse é o futuro do Brook. Ele vai voltar para cumprir a promessa que ele fez para a Labun. Reencontrando, então, ali, ela toda ferrada já. E ela vai ver que tudo aqueles anos de espera valeu a pena. A Nami, muito provavelmente, vai conseguir mapear o mundo todo. E o céu todo também, né? Sim. Inclusive todas as ilhas do céu. E todas as ilhas do mar também. Todas as ilhas do mar. E todos os mapas existentes. E ela vai ser reconhecida como a melhor navegadora do mundo. Vai voltar para a sua cidade. E provar que ela não era só aquilo que os outros pensavam que ela fosse. Uma simples ladra. Que ela se tornou alguém. E um alguém muito importante. Com uma recompensa muito alta. A Robin, eu acho que ela vai ter um papel muito importante na revelação da história do mundo, né? Afinal, ela está atrás das Poneglyphs, né? Ela quer saber qual é a história do mundo. A história do século zero. Eu acho que a Robin vai ter um papel fundamental. Afinal, vai ser ela que vai descobrir a Poneglyph-chave. A que vai contar a história tudo. E ela vai acabar revelando tudo isso para o mundo, né? Sendo então reconhecida como uma ótima arqueóloga. Talvez ela tenha algum papel também muito importante no Exército Revolucionário. Talvez o papel do Exército Revolucionário também seja esse. De mostrar a verdade dos Poneglyphs para o mundo. Visto que nos dois anos que ela ficou separada do bando treinando, né? Ela ficou junto do pai do Luffy. Então a gente crê que ela vai ter um papel fundamental também no Exército Revolucionário. Ela também é a única pessoa no mundo que sabe ler o Poneglyph. Então por isso que a recompensa dela é tão alta. Porque o governo mundial não quer que a verdade sobre o século perdido seja revelada. E ela é a única que pode revelar a verdade. Então acho que esse vai ser o papel da Robin na história. E quanto ao Frank, né? O objetivo dele era criar um navio que rodasse todos os mares, né? Que andasse os sete mares. E é o que está acontecendo, né? Então, ó, vamos dar uma segurada aí no Frank. Porque ele vai ter um papel fundamental para finalizar essa teoria que a gente acha de como vai ser o final dos personagens. E vamos para o Luffy então, né? O Luffy vai se tornar o rei dos piratas. Talvez, galera, uma coisa que acho que poucas pessoas pararam para pensar. O chapéu do Luffy era do Gold e Roger. Passou para o Shanks, que passou para o Luffy. E se o One Piece fosse o chapéu de palha? Bem, é uma teoria também, né? Pode ser que o One Piece seja o chapéu de palha. Talvez. E a teoria do Luffy? Vamos lá. Talvez no final da história, ele, após a luta contra o Shanks, o Shanks talvez, tipo, é... Claro, ele não vai morrer. Ele, tipo, vira as costas e sai andando, some numa névoa, sei lá. Não sei. Mas talvez o Luffy fique com o chapéu e o Luffy passa o chapéu para uma próxima geração. E talvez o Luffy volte para a vila que ele iniciou e aconteça com ele o que aconteceu com o Shanks, né? Então ele vê alguém ali querendo, uma criança, né? Querendo se tornar o pirata e ele acha uma determinação naquela criança. Então ele passe o chapéu de palha adiante, né? Continuando assim uma história. E então voltando, pessoal, vocês viram que a gente falou que, tipo, cada personagem vai ali voltar, né? Para as suas origens. Mas o bando não vai se separar. Afinal, eles adquiriram já um laço de amizade muito forte. Então o que vai acontecer? No final, o Frank, né? Ele vai dizer que as aventuras deles ainda não acabaram. E que eles ainda têm muito a percorrer. Então o bando todo se junta de novo no navio e eles partem para uma nova aventura. Finalizando, então, assim, One Piece. Então, galera, essas foram as nossas teorias. Não quer dizer que é verdade, né? Não quer dizer que vai acontecer realmente. Isso são somente teorias. Essa ideia surgiu sobre uma conversa que eu e o Joey estávamos tendo. Meu, como será que ia ser o final de One Piece? E surgiu a ideia do vídeo. Então, se vocês gostaram das teorias, se vocês concordam com elas, deixem aí seu gostei. Se você acha que faltou a gente falar alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se você tem uma teoria própria também, ou se você conhece alguma teoria, deixa aqui nos comentários. Vamos discutir. E vamos discutir sobre essa teoria dessa obra incrível de Eiichiro Oda. Talvez todas as teorias que nós falamos aqui estejam erradas. E talvez ele reserve algo muito maior, muito mais da hora do que as coisas que a gente falou. Sendo que essa é a nossa opinião e nós achamos que se fosse assim, seria muito foda. Só nos resta ler, né? Aguardar o final. Aguardar aí mais 10, 15 anos até o final da obra e descobrir qual vai ser o final da história. Pessoal, curta a página dos nossos parceiros, o mundo dos animes, o Kelvin do canal falando de mangás e a página do Arthur, que é o cara que faz as thumbs para o nosso canal. Estão todas aí na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado então por assistir o vídeo até aqui. É isso aí. Valeu. Falou. E... Tchau. 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 Tchau.